Valeu rapaziada, o que que eu vos fala? Sou eu mesmo, eu mesmo, da cidade de alto, brabo, DJ MTS Vamos que vamos rapaziada, primeiro podcast, valeu? Ó, tô aqui a pedido dos meus fãs, do público aí, que curte o baile de verdade, entendeu? Geral pedindo, geral pedindo, MTS, faz podcast, que tu é brabo, né? Pô, não sou outro fã desse bagulho não, mas como? Vou fazer, é o primeiro de muitos, fica tranquilo, né? Vamos que vamos aí, ó, só putaria brabo que eu separei aqui pra vocês, valeu? Valeu rapaziada da cidade de alto, valeu rapaziada de Nova Iguaçu, São João de Meritim, Mesquita, Baixada, Fluminense e toda Valeu rapaziada do São Gonçalo, valeu Ia Gomes, valeu LD, valeu LC, valeu 2R, valeu da balinha, tranquilidade tudo nosso É o bicho, é o bicho, é muita pessoa pra dar a lua, então vamos que vamos, só putaria DJ MTS, o rei da putaria É o bicho, é o bicho, é o bicho, vamos que vamos de putaria, putaria Tchau, 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 tchau Essa é sucesso na área em porra Barato, safada, quem mandou se envolver com o M&M, sua safada Quem mandou se envolver com o Laranjinha, sua safada Quem mandou se envolver com o Farrar, sua safada Quem mandou se envolver com o Suel, sua safada Quem mandou se envolver com o Jarjão, sua safada Vem pra Cidade Alta, atrás de sacanagem Fria-S massagem, com MTS é uma massagem Catapal é uma massagem, com pau, água, o treia do mototax Deixa ela pensar que MTS é molequim Deixa ela pensar que MTS é molequim Mangá, grama, pola e lipa, sal, pão, 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 pão Tudo veio pra Cidade Alta, atrás de sacanagem Seu bicho, hein Te atrapa da alta, manda tu vai ter que suar, xerê O balaço tá de alta, hein, porra Esse é o DJ MTNs, vai sarrar na sua xerê Esse é o DJ MTNs, vai sarrar na sua xerê Meu rapaz é da zona oeste Todos os de 14 que tão trepando, hoje eu vou te Vou te deixar cabuzer, 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 tá sangrando A soca tchacadela, maltrata tchacadela Normalmente é o biru, na buçabu, sabu, 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 senda das cadela A soca tchacadela, maltrata tchacadela MTNs, mete o biru, na buceta das cadela MTNs, mete o biru, na buceta das cadela A soca tchacadela Valeu, Igor da ministra, valeu, Igor Soca tchacadela A panauta tá presente, hein, porra Soca, 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 soca E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta, vem sentar com a buceta Saca, soca, soca E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta, vem sentar com a buceta Puta, o melhor vibe, de verdade Com o DJ MTNs, com o DJ Prostituro Rota, essa cutiara mulher Brota, 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 brota Na colina, essa cutiarras brota É o bicho, essa do blouse, blouse, te amo, viador Nós fodemos na onda do lança, elas fodemos na onda da bala Se ela tiver caro Vamos curtir todas as comunidades, hein, porra Piranha, tu vem de fora Sabe o que o bagulho é doido Vem da tua bucetinha Aqui pros criado rodo Ô mulher, o papo é reto O murinho Valeu, meu ciflavinho, o presente, eu dei a cor E tinha aqui pra tropa dar colinha Vem cá, vem cá, vem 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 Vem cá, vem, cá, vem Eu falei Pra ela Eu falei Pra ela Vem devagarinho Com a xereca Tá na bucetinha Tá na buceta Tá na buceta Tá na buceta DJ MDS Ô rei, tá Puta ria Quali do roda não vinha Quali da colina não vinha Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Olha a pazera da tropa da região dos lagos Tchá, tchá Olha o Macarri das Ostras Tchá, tchá Maial do Cabo Tchá É o bicho, é o bicho, hein Carnaval vai ser o trem, porra Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá Tchá, tchá 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 Ô Mac Mac Tranquilinho Sem ser muito desplanado Ô Mac Mac Tranquilinho Sem ser muito desplanado Pega na manteiga A outra vinha não se apega Pega, pega na manteiga A outra vinha não se apega Elas gostadas são nós Que eles pegam a bolar Elas gostadas são nós Olha o R15, é brabo Tá na tiga, tá malzão Louro de balão Acenei uma novinha, padrão Tchá, tchá 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 DJ MDS O comporrei Da Putaria Vai, 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 vai Vem na do 70, elas querem putaria As mina da praça, elas querem putaria Essa é o estouro, essa é o estouro As mina da laje querem bem putaria Se junta todo mundo Put, put, putaria Se junta todo mundo Put, put, putaria Se junta todo mundo No colo, no colo do, no colo, no colo vai Caralho No colo do Vukmar Vai, vai, não fica mal Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no bolo, não fica mal Sozinha, é um pouquinho que não estaria Sozinha, é um pouquinho que não estaria Bota a xeróca pra cima e pra baixo Bota a xeróca de baixo e pra cima Faça xeróca no meio do bairro Joga a xeróca na cara dos crimes Hoje eu vou no da mozeta, hoje eu vou no seu cozin Onde você tá fodida com a pirouca do novinho? Olha o atabaque, hein, porra Onde você tá dentro daquele filho? Isso é balé de verdade, hein, porra Peita, caralho Curta o melhor, baile de verdade Com o DjMDS Mezônia aho,цы, velas provas A gente vai começar porque as mulheres gols Novas 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 Novinhas de setenta Bripe no gupe no gupe no cu Olha para trás Bripe no gupe no gupe no cu Olha para trás Novávia do Otárez, taca porque cai o cu É hora de socar é gostoso Toca, soca, 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 so Essa é a braba, hein? Que é isso, hein? Que é isso, hein? Tamo nesse pique, ritmo de todas as comunidades do Rio de Janeiro, hein, porra Sem cuchara, hein, caralho Mec, mec Vai com a ovinha se soltá Vão vá Baixa, baixa, walha, jota Vai balançar só, chota Baixa, baixa, walha, jota Vai balançar só, chota Sacolha, 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 sacolha Depois 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, deslizando Depois 10, 10, 10, 10, 10, deslizando Em cima da minha piroca Baixa, walha, jota Valeu tropa da Nova Holanda, tá presente também Valeu rapaziada da Nova Holanda No Parque União É o bicho, é o bicho Valeu Rodrigo Fox, valeu Bruno Tu vai pra alto, cinco boca Tu vai tomar pirocada A novinha rende tudo A novinha rende tudo Se envolve com o MTS A novinha rende tudo Se envolve com o MTS Tu vai pra alto, cinco boca Tu vai tomar pirocada Quebra o doce e envolver com o MTS Tu vai tomar pirocada Quebra o doce e envolver com o MTS Tu vai tomar pirocada A soca tia cadela Tia trata tia cadela Tia mete algum piro Na buceta das cadela A soca tia cadela Tia trata tia cadela MTS mete um piro Na buceta das cadela MTS mete um piro Tia trata tia cadela Tia trata tia cadela Tu veio pra cidade alta Atrás de sacanagem Soca, 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 soca Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta vencer com a boca Soca, soca sem carro Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceta Manda essa puta vencer com a boca Brota, tia, na alta é cinco tia Brota, tia, na alta é cinco tia Nós pode, na onda do lança Nós pode, na onda da bala Se ela te acarita Nós aperta a balançada Cheguei na cidade alta Porra, vê se não se esquece Quem tá tocando no baile É o DJ MTS Esse fonte é preparado Manda, é só alegria Os cara se amarram Quando toca a putaria DJ MTS O povo rei Na da puta liga Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Nesse pique, hein, porra Pegando as de quinze Vai na treta, vai na baile Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Matou aula de português Ganhou aula de sacanagem Vai senta na vontade Vai quicar na vontade Vai descer na vontade Virei covarde Virei covarde Esse é o DJ MTS Coleciona guis de idade Virei covarde Virei covarde Esse é o DJ MTS Coleciona guis de idade A novinha rende tudo A novinha rende tudo Se golfe com o MTS Tudo vai pra alto Vai tomar tirocada Quem mandou se envolver com o MTS Quem mandou se envolver com o MTS Vou ver com o MTS Eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro Manda pira A barriga tá crescendo Só lançamento brabo hein porra 2016 caralho Taca a piroca Taca a piroca por baixo Manda ela senta por cima Taca a piroca por baixo Manda ela senta por cima O que é o ponte do torrado Que vai destaca Que vai destaca Que vai destaca A piroca A novinha rende tudo A novinha rende tudo Se golfe com o MTS Que é um DJ prostituta A novinha rende tudo A novinha rende tudo Se golfe com o Baratão Que é um cara prostituta Se golfe com o MM Que é um cara prostituta Ela se golfe com o Laranja Que é um cara prostituta Se golfe com o Farrar Que é um cara prostituta Ela se golfe com o Suel Que é um cara prostituta Igual no teu jardim Cara, que isso tudo veio pra cidade Atrás de sacanagem Esse é o bando MTS Que vai te deixar no grau Sucessada, sossega, mulher Segue em cima do pau Sucessada, sossega, sossegue em cima do pau Essa vinha de ruta O mano Lucas que falou no rádio Naquele pique, só balão O ritmo é só putaria De MTS é o rei, cara DJ MTS O rei Da puta rinha Tenta, senta, senta, senta Senta no meu palco Tenta, senta, senta, senta Senta no meu palco Ao som, ao som do atabaque Ela vem por cima do peru Encaixa, chota, encaixa, chota Encaixa, chota, encaixa o cu Encaixa, chota, encaixa, chota Encaixa, chota, encaixa o cu Debe inspecida, pensa, deixa, pensa, deixa, pensa, tira esse olo Debe inspecida, chase, pensa, deixa, pensa, tira esse olo Vem se mata Essa é braba hein porra Troca, troca, troca tudo não é safada Troca, troca Dejee Jee Jeee Troca, troca tudo B B E aí E aí E aí E aí Soca, 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 soca Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda Se ela cansar de sentar com a buceta Mandar essa puta vim, vê se tacabunda Soca e chica É bom a beçade em garotim Tenta, senta na pica torta, tenta na pica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota Tenta, senta na pica torta, tenta na pica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o meiota É o seu pique, hein, caralho É putaria braba MT shake Essa tu vai postar, hein, caralho Vem na vinha na minha frente que eu vou atrás de tu Vem na vinha na minha frente que eu vou atrás de tu Não par, não par nem 10 minutos, mas você quer toda hora Foi de novo Vem pra trás da equipe, de novo Amar a troca, os moleque lá tá lá Os moleque tá amarelo, os dos menores do Botafogo É bola que o pau tá duro, é bola que o pau tá duro É bola que o pau tá duro, é bola que o pau tá duro Muito duro, muito duro Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu bobagem, eu tô em cima, tô sentando na minha pica Hoje eu vou, hoje eu vou fudir Hoje eu vou, hoje eu vou fudir Hoje eu vou, hoje eu vou fudir Na onda da maconha, met nel, capitra, aspiranha Met nel, capitra, aspiranha Hoje eu vou fudir Na onda da maconha Chupa, 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 chupa Chupa no gostosinho, mulha Calma aí novinho vê se para de gracinha antes de empurrar o peru Vem chupar minha bocete Tio pensa porra filhada Tio pensa porra filhada Tio pensa porra filhada Pede o peru na boceta das canila Só cachorro da putaria P cualesca Ta pronta pronto preta Tá pronto, tá pronto pra te comer E aí caralho, essa é brava E aí bola chota, caralho E bola chota, caralho E aí Minha chata, chata, chata Tá pronto, tá pronto pra te comer E aí Ela toma, ela toma, ela toma Piranha, cachorra ou vagabundo? Como amo com medo, a chota dando só tapão na bunda Como amo com medo, a chota dando só tapão na bunda Comigo não tem caô Não, não tem essa de treta Bota um pouquinho na buceta Bota um pouquinho na buceta Bota um pouquinho na buceta A tadinha saiu da treta, porra Foi toda assada Foi babula e chapa Foi esgulepar Eu não sei, eu não sei dizer nem como ela chegou em casa Foi babula e chapa Foi esgulepar Eu não sei, eu não sei dizer nem como ela chegou em casa Viva, viva, viva A putaria começa Essa é minha lançamento, bravo Vem, 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 vem Vai ter chereia, vai mim Vem, 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 vem Vai ter chereia, vai mim Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa em mim Tarra em mim Joga um pouquinho, joga um pouquinho Joga, mulher! Cê tá pra mim, passando em mim, sarra nipum Joga um pouquinho, cê tá pra mim Passando em mim, sarra nipum Joga um pouquinho, cê tá pra mim Rostando é vinho, rostando é vinho Rostando é vinho, rostando é vinho Bota pro cê tá nipim Bota pro cê tá nipim Rostando é vinho, rostando é vinho 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 Esse é o Picó Tabaquizinho, caralho Lançamento O povo veio pra cidade Atrás de sacanagem Vou botar, vou botar, vou botar na tua tcheco Bang, 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 vai te xeré pra mim Olha o meu rapaziada da ilha do governador que eu tô presente Eu vou empurrar na sua tcheco Eu vou empurrar na sua tchotade Empurra, nelas, empurra Eu não vou veio pra cidade O povo veio pra cidade O povo veio pra cidade Atrás de sacanagem Meu rapaz é do trabalho de São João de Beretim Esse o Night Amo você de coração Vou botar, vou botar Vou botar na tua terra Vou botar, vou botar O mano nunca se falou no rádio Aquele pico, só balão Tá bonitado Ei, ei, ei Novinha, de balinha Nós tá doido Que tu quer perder o capa Vem, baile do rosto Soca, soca, soca Só careça vagabona E se ela cansar de serranta, você Manda essa puta, beijando a capa Hoje eu vou te apresentar As piranhas mais famosas Quebradeira de abiru Esporra, adora de piroca Essas milhas são foda Tem maior marra de fruta Faz um look pra canal E ainda pode, goza e dupla E quando você bota em uma Ela tá chupando a outra Tu conhece a Carla? Conhece a Paola? A J Paulo, a outra toca Sabe rica Tu conhece a Estela? Tu conhece a Priscila? Tem uma que só dá cu A outra só dá buceta Tu conhece a Joyce? Tu conhece a Vaz? Só que tem miga pirando Essa porra dá o grito, e caralho Tinha novinha, misteriente Na foda de fatal, brasileirinha Essas milhas são foda São de cara de santinha Misteriente Na foda de fatal Curta o melhor baile de verdade Com o DJ MTS O DJ Prost Prost Esse é bravo, tu conhece? Eu copio Caralho, a vida é forte Dur aquela nove Nasce, dur aquela Glock Abre o espaço, abre a Vou deixar os caras mandar Tem de G3 de maior Pode vir, é de AK E arrebatoré Tu que se amar Arrebatoré Levanta sua Glock E pula Esse é a dancinha Vai, vai, fica o pai Bada a dancinha da Glock Bada a dancinha da Glock Mostra o pentão de 30 Pra mostrar que nós tá forte Porra A dancinha da Glock Vai A dancinha da Glock Mostra o pentão de 30 Pra mostrar que nós tá forte Bada a dancinha da Glock Bada a dancinha da Glock Mostra o pentão de 30 Pra mostrar que nós tá forte Porra A dancinha da Glock Vai, a dancinha da Glock, basta o pertão de 30 pra mostrar que nós sacote Já vamos no passinho da Glock, mas agora tá na hora Bora, o bico puó, vem no passinho do Melhota Vem no passinho do Melhota, vem no passinho do Melhota Que toda a novinha gosta Vem no passinho do Melhota, vem no passinho do Melhota Vem no passinho do Melhota, que toda a novinha gosta Não conhece esses caras, caralho, a fila é forte Na cintura, aquela Glock, abre o espaço, abre a mão Deixa os caras mandar, é o dinheiro de Melhota Vem no passinho do Melhota DJ MTS, o rei da putarinha Já, já, eu me desço, anda pra puta que eu sei aquela moça Tua buceta na minha piroga, faz um barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroga, faz um barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroga, faz um barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroga, faz um barulhinho que é bolado Que toda a novinha gosta No colo do, no colo do, no colo, no colo vai, 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 no look mal Vai, vai, no look mal, vai, vai no look mal Senta aqui, 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 senta no colo do look mal O MTS quando toca, as piranhas sob e desce É tiga na manteiga e pras piranhas é o mack, mack É tiga na manqueca e pra tiranha um Mac Mac É tiga na manqueca e pra tiranha um Mac Mac Dua por cento na minha piroga faz um barulhinho capolado Dua por cento na minha piroga faz um barulhinho capolado Vá vá puvá puvá puvá, pode aposentar no saco Vá vá puvá puvá puvá, pode aposentar no saco DJ MTS, o rei da putaria Esse é o pique, esse é o pique, esse é o pique, ó Putaria puvá caralho, gostou né Então vamo um pouquinho de proibitão com a pedida Nova Holanda, essa é braba hein caralho Vai tomar no coutão, filha da puta Esse aqui é o CD da Nova Holanda, do Peru Boladão Só as melhores composições Viaja aí bandido, viaja aí E aí copi, é essa parada mesmo mano Esse é o pique, esse é o pique, vamo que vamo, olha o DJ M&B DJ Renan, essa é a parada, tamo juntão DJ Renan, tranquilidade, tudo nosso Falou que todo mundo gostou T, C, T, C, bota a cara pra morrer Cê vê, é isso mesmo né Pompê, o nosso bonde aqui já tá boladão O que fizeram com o Neném e com o Fabrício foi vacilação Mas o moleque era nosso irmão Olha a estratégia do nossos irmão Atira e rola no chão Eu tô pesadão Tá pesadão mesmo porra Pra ver esses ponteu entrar Bagulho sério, tambadinha que tá Se o bonde brota na dbba Vou falar pra tu, o menor bebe no cu Vários amigos já tá tudo aqui Prazer, R, D, MC Mas quando eu mando na parada Mando na moral, B, A, C, passa a mal P, R, D, N, A, T, A, J, U, B, A Lá no murão, Xandô, botou pra cantar Se é pra falar do mano bravo Eu vou falar do S, D, I, do mano B, D B, V, do lado, sempre tá também Quem é com mano vermelho, levanta a mão nessa porra, cara Mas quando o bagulho endoidou Os carna recuou Quando os amigos chegou E, C, T, C, bota a cara pra correr Cê vê É isso mesmo, né? É a tropa da paz mesmo, é essa parada Mano sujão, mano papai Bota pra fuder mesmo, B, Z, G É o bício É o motoboy, é o mano tendo É o Eli, é o mano Ninho MK, é o Ale, já tá louche É o copinho, alô papai Mano L, MG e o Scooby O Pacu aqui Só acho melhor ele sem empurrar Vê se me escute Alô pedaço, DH B, G, G, é o copinho Alô negão, meu mano pomba Ô sujão, eu tô aqui J, T, Alô, 50, D, N, é nóis que tá É a tropa da Nova Holanda Patadinha é o patatá Nova Holanda, é o P, U Em geral já tá ligado Ponta a ponta é o copinho Aqui tudo monitorado Ei, Robson É o bicho, então vem Pisão no rádio Deixa nosso bonde atento Na atividade Nós tá pronta é pra qualquer momento E a liberdade Do Mano L vai checar Mano soltador Eu peço a liberdade já E de melhor tá na NH Esse é o pique, porra Nós monitora lá da lado Canta a canto O dedo tá cá de glocata Pra cima dos cana E se o AK cantou O Ninho de ponta a ponta Mano Elias E o MK tava aliando O Alenjado Escutou os cana pelo gato Granada e Sport Foi o shake pra confirmar Na Nova Holanda Os inimigos não vão combinar Com o moleque lá da Lajé Com o moleque Esse da zona oeste Cheia, estourada Com o menor do Botafogo Caralho Com o Andares é tão bozão E os bandido querem dançar O quê? Deixa Deixa Ele só anda com prata Ele já tá preparado Bota a camisa na boca, soldado 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 Ele já tá preparado Por moleque lá da Lajé Por moleque da Amarela Por menor do Botafogo Segundo Vai, vai, vai pra esquerda Nós também vai pra direita Nós sobe, nós desce E a novinha silocace aí Vai, vai pra esquerda Nós também vai pra direita Nós sobe, nós desce E a novinha silocace aí Futeu 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 Vamos analisar Vamos subir os bandido Que a dançar Poder Futeu Bailri na кровinha Calabi na saudade Baile no salgueiro Num mor elo em uma surdita Bailri na piscina Bailri na Phillipe Bailri na piscina Overroca, sou relembra aí Bailri na fuerte Bailri na 38 Você tem um borde Pánria Sim e o fianc Fitness Pánia Que é um dépendimento É nóis, tipo Colômbia, tipo, tipo Colômbia, a Colômbia é, a bala vai comer, a bala vai comer. E os bermes tenta invadir, a chapa vai esquentar, faz logo o meu parafalo, traçante, vermelho, o amor e o catrampi. É nóis que manda o papel, a cara e a fúmiga, turano, salgueiro, rajada nos bermão, se só quer treta, e o joarregul, demorou, tá tranquilo, traiu a chocada, é ADA, safado, fêmea, é três cu. O ponte partiu pra Rocinha, dentro do caminhão da light. Granada G3, onde ponto trito, de meio a dia até FAP? E aí meu Manutão, Bolatão, o ponte partiu pra Rocinha, dentro do caminhão da light. Granada G3, onde ponto trito, de meio a dia até FAP? É realidade o bandido, e o bala vem puxando o ponte, jogando o bala. Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada. Várias titânio no pente, colete a prova de bala, nóis desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12. Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista, nóis não precisa de crédito, nóis paga tudo à vista. É Écola, Costa, é peça da Oakley, várias camisas de time, quem tá de fora até pensa que é bom e vivendo. A recompensa vem logo após, não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nóis, nóis é o certo pelo certo. Não aceita a covardia, não é qualquer um que chega e ganha a moral de cria. Consideração se tem, pra quem age na pureza, pra quem tá mandado o papo é reto. Bota as peças na mesa. E morar com Deus no céu, sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel, por isso eu vou mandar. Por isso eu vou mandar sim, comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão, desde pequenininho, só é namorado nas favelas do baixinho, não dá, não dá, não dá, não. E aí, FB? Por isso eu mando assim, comando vermelho, RL até o fim. É vermelhão, desde pequenininho. E aí, FB? E aí, FB? E aí, MK? E aí, Faustão? E aí, Bacalhau? E aí, Maluquinho? E aí, RG? E aí, RD? E aí, Renan? E aí, Ratinho? E aí, Fofito? E aí, Paulinho? E aí, Pé? E aí, Fu? E aí, JN? Não tem KO? Não tem KO? E aí, Branquinho? Aí, JN? E aí, Ras? E aí, Reg? E aí, generose? E aí, Marc? E aí? E aí? E aí, Renan? Da áudio e portada, tem na mão do FB Porque tá vindo ver, vai ser de um lugar Daquilo pico, só balada Com o DJ MTS O DJ, pois de tudo O Bande espelha, e aí xirica Essa é a Bande espelha, FB e o Amity O Bande especialista, sem delante Só desce pra pista, com o Bande vai Na squad, ladrão de carimbo O que você quiser, é só encomendar E o Bande vai na pista DJ MTS, o rei da putaria É o bicho, é o bicho, valeu rapaziada Que pediu o podcast, valeu, obrigado por vocês aí Tô fazendo isso por vocês mesmo, meus fãs Geral e presente, é o bicho Valeu, até a próxima, ó Semana que vem tem outro